Morena Móveis e a promoção descomplica, isso mesmo, em até 10 vezes no cartão. Aproveita porque aqui você vai encontrar esse multiuso com 7 repartições, chave, tá saindo 10 de 23,99. Tem também o painel estilos, que você ainda leva de graça um suporte pra você colocar a sua televisão, só 10 de 45,90 no cartão de crédito. Não tem cartão de crédito? O pessoal tem o crediário próprio. Olha essa novidade, a penteadeira Camarim da Luapa. Com tomada, carregador pra celular, é um sonho pra qualquer mulher. Sem contar que essa loja é incrível. Dá só uma olhada em cada produto que você vai encontrar aqui. Três endereços, na Bento da Cruz 518, na UCF Ismail Mansur 422, onde a gente tá, e também na Dom Pedro I, 78, em Araçatuba. Aproveita, Morena Móveis.